fala pessoal do youtube tudo beleza aqui o professor daniel severino e essa é mais uma vídeo aula sobre autodesk inventor pessoal essa é a nossa 33ª aula sobre inventa bom eu voltei a utilizar a versão 2013 é graças a deus eu consegui recuperar aquela pasta é de perfis que eu havia perdido e eu o que eu fiz pessoal para solucionar o problema eu copiei ok é de uma versão que eu que eu tinha coloquei na pasta e ele funcionou ok uma versão anterior e funcionou sem nenhum problema o control c control v bom hoje nessa aula eu vou responder a dúvida do meu amigo josé paulo do facebook ok é na última aula eu fiz uma estrutura com perfis ok inserindo frames e certes frame é inserindo quadros só que eu só falei sobre o esquete 2d eu não falei sobre o esquete 3d isso ficou um pouco no ar porque existe algumas estruturas que necessitam é de um esqueleto um pouco mais complexo ou seja não simplesmente um quadro mas precisa de suportes travamento e assim por diante bom pessoal a primeira coisa que eu vou fazer então é abrir um novo arquivo ok nesse caso eu vou utilizar o mesmo padrão em dois milímetros e pt vou dar um clique no botão criar ele já abriu o nosso arquivo e olha só pessoal vamos então passo a passo aí até aqui não teve problema foi tranquilo né dentro do meu modelo 3d da minha aba modelo 3d eu tenho um grupo esboço e percebam que do lado aqui do meu criar esboço 2d existe uma seta ok ele vai abrir para mim duas opções o que nós já trabalhamos que é o esboço 2d porém aqui ó criar esboço 3d ok eu vou ativar o comando e olha só que interessante ele mudou o nosso menu ribbon é com o esboço 3d com algumas ferramentas linha curva heliquoidal arco spline ok tenho curva de intersecção tenho curva de silhueta projeto a superfície e assim por diante bom nessa aula vou explicar os conceitos básicos de como eu inicio uma estrutura ok e eu vou levar para minha montagem posteriormente boa primeira coisa comando linha ok percebam que ele não trouxe os nossos planos de referência o plano de origem xy ok xz e o nosso yz o que que ele trouxe ele trouxe para mim aqui uma como se fosse um cs né sistema de coordenada do usuário com três planos não adianta dar o zoom que ele vai continuar com o mesmo tamanho da pessoa isso aqui é só uma representação o que eu vou fazer é a primeira coisa vou selecionar um plano que vai servir como base para o meu projeto ok se vocês é que pararem ao meu cs as cores são as mesmas azul é o z o verde é o y e o vermelho é o x ok eu vou começar pelo meu plano y x e eu vou dar um clique nesse plano ok bem aqui no meio dele quando ele fica num tom de vermelho clico ele abriu meu esboço teoricamente 3d mas a minha dica é se você trabalhar com essa vista no 3d vai acabar complicando um pouco seu processo então qual recurso que eu recorro percebam que aqui no view cubo ou seja no meu cubo de visualização existe as faces inferior direito e frontal eu vou clicar na superfície que estaria é na parte frontal dessa minha vista sem querer querendo o nome acabou sendo frontal também se eu fizesse a lateral iria trocar para inferior direito e assim por diante beleza então o que que eu vou fazer vou clicar nesse meu item de frontal no meu cubo de visualização e olha só eu vou dar um clique agora em qualquer ponto aqui da minha tela eu posso clicar no centro ou fora ou até mesmo sair executando aí os objetos que eu desejo nesse caso eu vou executar aqui ó uma linha uma outra linha ok não se preocupe se a linha está torta ou ele está respeitando os planos eu fiz assim torto mesmo para vocês perceberem as nossas edições eu ainda estou nesse meu plano e olha só dentro de restringir eu tenho a minha opção de perpendicular eu vou criar um vínculo em relação às peças desenhadas ok e assim por diante e as dimensões professor é exatamente a mesma coisa do 2d eu tenho aqui pessoal dentro do meu esboço 3d no grupo restringir também o item de cota eu posso trazer que uma cota vou colocar no comprimento aqui 450 ok e na base eu vou colocar 300 ok diferente do 2d pessoal é a primeira cota aqui não serviu de escala né aí poderia ser uma melhoria que a autodesk poderia fazer sendo que a primeira cota do esboço 2d ela se ajusta ao desenho no 3d ela não se ajusta mas enfim vamos partir agora para o próximo processo que é executar é as pernas dessa estrutura só para vocês terem uma ideia vou executar uma mesa ok depois eu vou colocar os itens de cantoneira bom eu vou encerrar esse meu esboço 3d ok finalizei se eu vier aqui ó dentro do meu processo já tenho esse sketch ok eu já tenho esse meu desenho como se fosse uma planta a professora vou ter que criar aqui o esboço 3d novamente não aí que está é o item que você vai executar tudo dentro de um mesmo esboço ok por que então que eu cancelei para mostrar para vocês o que foi criado nesse seu esboço ok dentro aqui da árvore de criação vai ter lá o esboço 3d 1 que exatamente esse conjunto que nós desenhamos ok eu vou voltar a desenhar dentro dele clicando duas vezes ok ele voltou ativar o meu comando e olha só o que eu vou fazer pessoal eu vou retornar a ativar o comando linha novamente percebam que o nosso plano de referência referência está totalmente fora do que nós queremos trabalhar está no meio da peça bom primeira coisa eu vou clicar no ponto que vai servir de orientação para executar a perna dessa mesa ok então vou clicar exatamente nesse ponto a minhas as minhas coordenadas x y z referente ao desenho de 3d do esboço também veio veio aqui para essa fase só que agora ao invés de selecionar a superfície do x y eu vou selecionar o plano y z que exatamente esse aqui ó não sei se vocês estão conseguindo enxergar mas quando eu passo o mouse em cima ele fica num tom de vermelho encontrei o plano y z e ele vai mudar a minha referência mas eu vou repetir é ruim trabalhar nessa vista eu prefiro clicar aqui no nosso cubo de visualização e mudar a orientação desse meu desenho e aqui eu vou desenhar a geometria que eu desejo ok eu vou colocar a dimensão de 200 e 60 então olha só fiz aqui a minha perna e eu vou executar a outra perna mesmo processo primeiro comando linha clico no ponto aonde eu desejo e clico no plano que ele vai referenciar vou desenhar aqui uma linha torta ok posso vir aqui nas minhas restrições e colocar paralela com outra linha pode ela não vai aí modificar as dimensões colocar essa dimensão igual a essa e olha que legal eu já tenho aqui a perna dessa minha estrutura dessa minha mesa teoricamente uma mesa vou repetir o processo comando linha eu vou clicar num ponto e nesse ponto eu vou selecionar o plano que vai servir de orientação ok nesse caso aqui vai ser o mesmo plano y z cliquei no plano agora vou desenhar só que eu vou mudar o meu cubo de visualização e eu vou desenhar aqui uma linha colocar a mesma medida 260 ok percebam que ele já criou essa minha outra perna e agora vou executar o mesmo processo clicando no ponto primeiro clicando no plano agora pessoal já está finalizando aqui o meu processo ok já está chegando ao fim já fiz as quatro pernas da minha mesa e o comando não é tão complicado quanto sempre espera enquanto se imagina ele é simples posso alterar as medidas mesmo assim olhando no 3d pode se você clicar duas vezes em cima de uma bota você pode ajustar a cota eu vou criar um vínculo aqui pessoal entre as cotas ok para que eu terem uma eu altere todas então essa de 260 vou passar para 300 ele alterou aí sem nenhum problema ok professor e se quiser fazer um reforço entre as pernas você pode pode sem nenhum problema preciso executar o comando de plano agora não porque você já tem uma estrutura desenhada e olha só você tem os os midpoints os osnaps endpoints que são todos os pontos de precisão então não preciso referenciar mais a nenhum plano basta clicar no meio da linha e trazer até o outro meio da linha e ele vai criando a minha estrutura 3d ok como se fosse aí um esqueleto na última vídeo hora até referencia o esqueleto do e-mail não sei se vocês perceberam né e aí está o meu esqueleto 3d tem como recapitular para a gente memorizar isso para focar mesmo para ficar mais fixo aí a nossa aula sim vou encerrar o esboço agora ok todo esse meu conjunto é somente um esboço ok vou fazer agora um outro paralelo aqui primeira coisa ativo criar esboço 3d ok eu vou ativar o comando linha ok vou dar um clique na tela ele trouxe a referência xyz e aqui eu vou selecionar um plano que eu quero desenhar seleciona o plano mudo no meu cubo de visualização a forma de enxergar esse meu desenho ok e eu vou executando todo o meu processo a professor ficou torto tem problema você pode vir e ajustar o seu desenho aí conforme a sua necessidade quero fazer as pernas seleciono o comando linha eu vou clicar no ponto aonde vai começar esse meu processo e eu vou clicar no plano de referência volto novamente no cubo e aí eu vou desenhando passo a passo ok então você cria o seu esboço 3d não é difícil só preciso um pouco de cuidado em relação às referências de plano ok eu vou encerrar esse esboço e deletar esse meu segundo ok e agora para mostrar para vocês o que que eu vou fazer vou salvar essa minha estrutura vou pôr o esqueleto 3d salvei e agora pessoal o que eu vou fazer eu vou abrir uma nova peça ok padrão milímetro iam padrão de montagem vou inserir esse meu esqueleto 3d ok dentro aqui da minha montagem já está fixo aqui e agora dentro da aba projeto a mesma coisa que nós fizemos na aula passada eu vou aqui ó inserir quadro ok ele pediu para salvar esse meu arquivo assim como ele pediu na última aula também ele sempre vai fazer o processo você abre o arquivo e clicar e inserir quadro e não tiver salvo ele vai te dar um alerta clico no sim e vou colocar montagem estrutura 3d que é dessa aula que nós estamos fazendo ok bom eu não vou explicar novamente o processo de seleção aqui de estrutura porque essa é da nossa última aula o comando de hoje é sobre o esquete 3d sobre o meu esboço 3d eu vou selecionar a norma anze vou selecionar o item de tubo quadrado dessa vez eu não vou fazer com cantoneira ok eu acho que eu devo ter falado no começo do vídeo mas mudei de opinião vou fazer com tubo quadrado de duas polegadas vamos ver como vai ficar essa minha estrutura com duas polegadas acho que ficou um pouco grande eu só vou por aqui um tubo quadrado de uma polegada por um quarto ficou um pouco melhor e eu vou selecionar todas mas todas as linhas que serão executadas com tubo quadrado ok selecionei todo mundo posso referenciar a centro ou a parte externa e assim por diante clico no ok que não é mais novidade para gente esse comando de inserir quadro professor perdi essa vídeo aula volta na 32º acompanha a aula e você vai entender ok vou confirmar com ok ele vai criar essas peças para mim e vão esperar o resultado aqui pessoal prontinho minha estrutura está pronta ok vou mudar a forma de visualizar para linhas e com arestas ok e aqui pessoal vai a nossa edição que nós fizemos ontem eu vou esconder esse meu esqueleto 3d não quero mais a visibilidade dele e eu vou fazendo aqui com o chanfro né quero meu item que eu ensinei ontem ok vou aplicar e ele vai executar os chanfros aqui para mim essa minha estrutura ok um por um eu vou clicando e aplicando ele já vai consertando para mim ok e agora tem aqui um item que eu não expliquei ontem ok que é em relação a topo bom aqui tem recortar a superfície ok o que que acontece primeiro eu ativo item recortar superfície e eu vou selecionar a superfície que vai ser o stop ok que vai ser minha referência é diferente do comando entalhe da pessoal e depois eu vou clicar na peça que eu desejo diminuir porque tá em excesso tá invadindo aqui a minha estrutura eu clico no aplicar e ele já executa para mim aqui o recorte percebam que ele não fez aqui como um entalhe né ele deixou aqui exatamente paralelo as superfícies e eu vou repetir o processo aí para todas as peças ok a uma por uma sim uma por uma no caso você vai clicando selecionando clicando no aplicar e ele vai executar para você bom isso demanda tempo demanda mas quanto tempo que você iria perder aí desenhando esse conjunto peça por peça eu acho que isso aqui é muito mais rápido né então mesmo sendo braçal ele é muito mais rápido né mas eu acho mais interessante ou a parte de baixo não vou executar esse meu item de recortar superfície isso porque eu vou demandar um pouco mais de tempo enfim comando de esboço 3d e recortar a superfície aí ok esse aqui foi um brinde eu não ia explicar hoje mas acabei que falando sobre ele é mas josé eu espero que eu tenha ajudado aí com essa vídeo aula explicando como que é o esboço 3d e para quem também estava preocupado com isso acabou casando as idéias galera espero que vocês tenham gostado da vídeo aula de coração ok espero que vocês tenham aprendido mais uma técnica e para executar estruturas é lembrando deixe o seu joinha é muito importante para mim galera compartilha esses vídeos por favor porque vai ajudar a divulgar o meu trabalho para quem está procurando material sobre invento ok e vocês vão estar ajudando mais e mais pessoas assim como eu ajudo vocês a verem os vídeos ensinando material ajudem as pessoas também a encontrarem isso é gratuito você não paga nada você somente investe tempo 20 minutos aí do seu dia a dia que você aprende um comando novo te dá muito retorno daqui para frente então é esse o meu recado de hoje galera muito obrigado um forte abraço por hoje é só fui